E veio o Royão do Gil, no Carequinha Pelo Rocato, deixa eu ver, bora vai Aí, chegou tranquilo Ainda jogou meu capacete fora Se eu te juntar meu capacete, eu tô filmando pra te ajudar aqui Valeu, abraço Tá dormindo um tchau aí pra galera Ô Gil Royão, tira o capacete pra te ver quem que é o Rui O Rui, o Rui, né? Falou